Estão tudo aqui né, andando mesmo em casa né, que vinhentinho. Para quem não conhece, o nome dessa ave é jacu. O nome é feio. Ou seja, se você tem cara de jacu, você já sabe com certeza. Agora entendi, sabe por causa do que está ali? Por causa da banana. É banana mesmo? Claro. Como que chama a minha amiga lá dos Estados Unidos? Nova o que? Nova Jersey. Nova Jersey. É claro, claro, claro. Gente, que bacaninha. Não estão nem ai né. Sem som. Quem quer saber o nome mesmo? Abaixa a TV porque está alta. Não, mas não é isso que quer saber na verdade. Ah, solte. Achei. A mãe que pena, não tem. Então, não tenho certeza, mas acho que o nome dela é Maria. Tem nenhum que ela escreveu o nome dela. Bom, deixa eu tentar ver os vídeos então. Foi um vídeo que eu falei para ela da planta que ela falou que ia mandar para mim pela internet. E começou a chover novamente. Mas eles estão incomodados então? Não, está na boa. Estão debaixo do pé da banana. Estou percebendo. O nome real dela, só não conheço ela como Jersey. Um canal muito bacana. Ela fala dos animais assim de uma maneira fantástica. Quando ela mostra que aonde ela mora está congelado, eu sinto frio daqui. Queria tanto que ela dissesse o nome. Qual o seu nome? Graças a Deus do nome. Mas está no canal dela, quando ela falou para mim, da plantinha que eu comentei. O livro está no meu escravo, eu estou com um pio. É uma planta que dá açúcar. Ah, estévia. É, estévia, é isso mesmo. Não sei se você vai conseguir achar um comentário que a gente fez. E eles estão lá debaixo da bananeira, com a chuva. Tem um que está olhando para a minha cara, que ele sabe que eu estou filmando ele. Isso aqui. Mas então ela não estévia, ela fala? Fala. Acho eu, né? Porque teve um que ela realmente... Abregar para cá, minha coisinha, minha lagarta, minha boleta, ovo a Deus, pelúcia, bucha, plantação de filhos lá, que a vovada. Então, esse é o jacu. Nossa, só para você imaginar, sabe o que ele está fazendo? A gente está deitando, forgado. A casa agora é dele, né? Deitado no chão? Está deitado lá no hospital que a gente colocou na bananeira. Mas, mãe, você falou que ela colocou, né? Mas não tem não, tá? Você achou a estévia? Achei. Você achou o comentário meu aí? Estão indo embora. Estão embora? Estão. Bom, o comentário vai demorar cinco dias para carregar. Não, então já foi porque eles estão indo embora. E você vê que eles exploram mesmo o terreno, né? Sim, fica andando um lado para o outro lado. Então, não, tá? Tá bom? Tá, mas na próxima eu pergunto o nome dela. Adeus. Então, olhar para nós. Ah, tem outra ali. Lá na esquerda aqui. É. Lembra na boa? A banana da rolinha. Ah, e está lá em cima, né, Né? Mas ela chegou a cair no chão? Ah, mas ali onde ele está também tem banana lá em cima. Tem sim, tá, tem sim. Que está caindo ainda. E aí, né? Tchau. Tchau. Obrigado.